Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados. Hoje eu estou com o Gustavo Baião Duarte, que passou em 30º lugar para escrivão no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Gustavo, primeiramente, parabéns pela sua aprovação. Muito obrigado. Você está aqui hoje conosco no Estratégia. E para que a gente possa te conhecer, quem é o Gustavo? Então, meu nome é Gustavo, eu tenho 30 anos, sou de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Sou formado em Direito pela UCP, Universidade Católica de Petrópolis. Gustavo, quando começou então a sua trajetória nos concursos públicos, você é formado em Direito? Como que foi essa mudança de área? Você foi então para a área policial? Isso. Então, eu me formei em 2014 e aí eu comecei a estudar para concurso na área dos tribunais. Eu advoguei pouco tempo, aí comecei a estudar para concurso na área dos tribunais. Aí, não me identifiquei. Estudei para concurso na área fiscal também, durante quase dois anos, mas não me identifiquei com as matérias e tudo. E aí, em 2018, quando abriu o edital da Polícia Federal, eu me interessei e comecei a estudar para a área policial. E aí, achei muito bom. Me identifiquei realmente pela primeira vez com uma área de concurso que eu realmente gostei. E aí, desde então, desde 2018, ali meio do ano mais ou menos, que eu vim estudando para carreiras policiais. Aí, eu fiz PF, PRF e esse ano eu fiz de novo PRF, PF, PCDF e PC do Paraná. Então, você passou um tempinho ali tentando identificar uma área que você gostasse, né? Um exercício de profissão, de carreira que você iria seguir. E desde 2018 está focado na área policial. E no meio de tudo isso, em que momento você conheceu a estratégia? Então, se eu não me engano, eu comecei a estudar com estratégia já em meados de 2016, ali, para a área fiscal, para auditor da Receita Federal. Então, só que aí ficou um bom tempo. A gente está, inclusive, há muito tempo sem ter concurso para a Receita Federal. Acho que desde 2014, se eu não me engano. E aí, enfim, eu acho que isso me deu uma desanimada da área fiscal também, porque eu peguei um período ali estudando para a área fiscal que teve muito pouco concurso para a área fiscal. E aí, isso também talvez tenha me dado uma desanimada. Mas eu já estava estudando pelo material de estratégia, gostei muito do material de estratégia, tanto é que quando eu comecei a estudar para carreira policial em 2018, eu segui com estratégia para carreiras policiais. Só mudei a área. Gustavo, então, vamos focar aqui de 2018 para frente, que foi ali o foco da PCDF, carreira policial no geral. Quantas horas líquidas por dia você estudava? Como que era o seu ciclo de estudos, sua agenda? Como que você organizou tudo isso? Então, no início, em 2018, ali, meio do ano, eu, como mudei de área de estudo, eu peguei algumas matérias ali pela primeira vez. Então, meu ciclo de estudo era realmente lendo os PDFs todos ali, as aulas completas para pegar uma base boa, fazendo as questões também dos PDFs. E eu botava ali, talvez, umas de seis a oito horas por dia de estudo, mais ou menos. Que eu não estava trabalhando, estava só estudando nesse período. Então, eu tive a oportunidade de botar uma quantidade de horas boa por dia ali de estudo. E isso de domingo a domingo? Não. Então, sábado eu estudava umas quatro horas, mais ou menos, e domingo, geralmente, eu não estudava. Eu gostava de tirar um dia, assim, para realmente esvaziar a cabeça e dar uma relaxada. E, para, sei lá, eu gosto de tirar um dia realmente, para não pegar em estudo, para no outro dia eu pensar assim, estou descansado, agora eu vou voltar ao ritmo de novo. Vamos retomar aqui a semana, né? Eu preciso de um descanso, assim. É, exatamente. Cada um tem, de fato, uma estratégia. E quais foram os materiais da estratégia que você mais utilizou, melhor se identificou? Então, quando, em 2018, quando eu comecei a estudar para PF, ainda não existia as versões resumidas das aulas. Se eu não me engano, isso começou, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, isso começou em 2019, ali, 2020. Então, assim, eu lia, geralmente, os PDFs inteiros e fazia as questões e fazia, começava a fazer resumos com as principais questões. No computador mesmo, dava o Ctrl-C, Ctrl-V ali, toda a aula eu ia botando as principais questões, para eu poder revisar depois mais rápido, sem ter que retomar, às vezes, uma aula inteira de um material que eu já tinha entendido, né, a ideia da coisa ali. E aí, quando começou com as aulas resumidas, eu revisava muito pelas aulas resumidas, que eu achava um material que aumentava o meu ritmo de revisão. E, para a PCDF, eu usei muito para revisão também aquelas rodadas avançadas, que, às vezes, você tinha três, quatro matérias diferentes no mesmo PDF, no mesmo material, só com as principais questões ali e com os comentários já mais avançados para quem já... Enfim, realmente, um material para quem já está estudando há mais tempo e está querendo revisar ali, isso também achei muito bom. E naquela última semana que antecede a prova e que algumas pessoas ficam muito nervosas, outras, né, pisam mais no freio, como que foi o seu comportamento nessa semana? Então, tem gente que na reta final gosta de dar uma diminuída, né, uma relaxada para não ficar tão nervoso. Eu, na reta final, eu estudo mais, eu não consigo não estudar mais, assim, eu vejo que a prova está chegando, não sei se é ansiedade, não sei o que é, mas eu penso, pô, está chegando, vou dar o meu melhor agora. E aí eu estudava ali oito, dez horas por dia, sei lá, nas últimas duas semanas. E na véspera da prova só que eu não gosto de estudar, nem no dia, porque eu gosto de estar com a cabeça mais tranquila, assim. Porque quando a gente está com o cérebro fadigado, a gente vai... porque é uma prova grande, né, a tarde inteira ali fazendo prova. Então, se você estiver com a cabeça fadigada ali, do dia anterior e do dia, eu já fiz prova estudando na véspera e não curti. Eu senti que meu desempenho foi menor. E como foi essa sua prova da PCDF? Você lembra? Então, a prova da PCDF não foi... foi um dia a gente, um dia escrivão. A de escrivão eu fui muito bem. Eu lembro de sair da prova achando que eu fui bem, assim. E aí no gabarito preliminar, pô, eu fiquei um pouco chateado, porque minha nota não tinha sido tão boa como eu esperava. E aí no definitivo, minha nota foi muito boa. Eu fiquei em quarto, se eu não me engano, na objetiva. E aí, no discursivo, eu caí para trigésimo, né, com a redação. E de agente, eu fui bem, mas não fui tão bem. Eu fiquei em posição 278, depois com a redação eu subi para 272. Mas também foi uma prova que eu gostei, assim, não foi uma prova que eu fiz e... Porque quando você está fazendo a prova e você está indo bem, aquilo te dá um sentimento bom, você fica estimulado. Quando você está muito em dúvida em muitas questões, vai dando um leve desespero, assim. E é esse desespero que você tem que conseguir superar. Porque se você ficar desesperado na hora da prova e começar a marcar a questão que você não sabe, aí a chance de você se ferrar é muito grande, porque uma errada não luma certa. É, e quando você está ali fazendo a prova e você sente que sabe os assuntos, né, ou já viu aquele assunto, você sente que está melhor preparado, que pode ser que dê certo. Isso é a melhor sensação. Quando você está fazendo a prova e está achando que, enfim, está acertando mais, está sabendo mais do que está errando, ou o que está deixando em branco, dá uma sensação boa. E ao longo de todo esse tempo, dessa trajetória em concursos públicos, né, que você teve, você tentou ali diversas áreas, como que você lidou com a questão da sua saúde mental, da sua ansiedade? Você teve algumas reprovações, você chegou a ficar desestimulado, pensou em desistir em algum momento? Como que foi essa parte mais emocional? Então, em 2018 eu fiz a prova da PF, fui mal, fui muito mal, porque eu nunca tinha feito prova do CESP também, desse esquema de certo e errado e uma errada não luma certa. E como eu estava estudando há pouco tempo, porque eu comecei a estudar para a PF depois que saiu o edital, em 2018, e eu cheguei na prova e fiz aquilo que eu falei que não é bom fazer. Eu desesperei e marquei a prova inteira. Eu falei assim, não, marquei poucas questões, então vou ter que marcar mais, e aí comecei a marcar tudo no que eu achava que podia ser e me arrebentei. Mas, enfim, aí estava no início, ainda não desanimei, fiz a da PRF no ano seguinte, fiquei por uma questão na nota de corte para o Rio Grande do Sul, e aí, porra, aí eu falei, cara, será que é isso mesmo? Será que, pô, eu não tenho que pensar em fazer outra coisa? Porque eu já estava estudando há um tempo e não tinha conseguido a aprovação de novo. Aí, em 2020, as provas foram suspensas por causa da pandemia, e isso dá uma quebrada no ritmo de estudo também, porque você, enfim, quando você está com a prova marcada, você está com o objetivo ali na sua frente, concreto. Quando a prova é adiada, você não sabe para quando ela vai ser remarcada, então você acaba procrastinando um pouco, até perdendo um pouco o estímulo de estudar. Mas aí, em 2021, eu consigo botar um ritmo bom de estudo, fiz a PRF de novo, mas aí já não era tanto o meu foco a PRF, não passei, fiz a PRF, não fiquei na nota de corte por muito pouco também, e aí eu estava quase desanimando, eu falei, cara, não sei se é isso para mim, não sei se é concurso, e aí algumas pessoas já começam a perguntar também, pô, será que não é melhor fazer um plano B? Será que é isso mesmo? Não sei o quê. E aí, nessa hora que você tem que persistir, que você tem que realmente pensar se é isso que você quer e dar o seu melhor, porque às vezes você está perto do objetivo, mas você acha que você não vai alcançar ele, e aí você desanima, aí você tem que persistir e dar o teu melhor, porque é nessa hora que você está quase chegando lá. E aí que, pô, eu estudei bem para a PCDF, e aí fiz esse esquema que eu falei de focar bastante nas questões das aulas ali, fazer meus resumos com as principais questões, revisar bem pelas rodadas avançadas ali, que tinha no curso da PCDF, que eu achei muito bom, com essas questões de diferentes matérias na mesma aula, as principais questões e tudo, e aí consegui a aprovação boa ali, tanto para a gente quanto para a escrivão da PCDF, fui bem também na prova da PC do Paraná, e então, aí eu fiquei mais tranquilo, porque aí você vê que, assim, pô, eu consigo, né? Eu não estava, pô, não estava conseguindo atingir meu objetivo, mas eu foquei um pouco mais, dei o meu melhor ali e consegui. E aí parece, você olha para trás e fala assim, aquela minha insegurança era a minha própria cabeça me prejudicando, né? Sim. Porque não é uma coisa produtiva, aquilo só te atrapalha. A insegurança, a dúvida, a incerteza só te atrapalham. Sim. E aí quando você consegue passar ali numa prova, você, às vezes não é nem a prova que você quer, no meu caso até era, meu foco, mas assim, você passa numa prova, você fala, eu consigo, e aí você vai com tudo para cima. E quando você viu o seu nome aprovado, qual foi a sensação, depois de tanta persistência, né, que você acabou de contar para a gente? Pô, é muito bom. A sensação, não sei nem descrever, assim, é de dever cumprido, assim, você sente que valeu todo o esforço, porque é um esforço. É, né? E você sempre teve apoio dos seus amigos, familiares? Então, pô, a minha família sempre me apoiou muito, inclusive me deu oportunidade, de eu ficar esse período sem trabalhar, só estudando, focando nisso. Meus amigos também, eu tenho alguns amigos concorceiros, tem um que está focado para carreira jurídica, o outro está focado para carreira policial também, não sei o quê. Então, assim, eu acho que a gente sempre incentivou um ao outro. Inclusive, quando eu estava meio desanimado, meio pensando em talvez mudar de área, foram meus amigos que estão nessa área também, que falaram, não, você está quase lá, vamos focar, não sei o quê. E aí, enfim, tive muito apoio, sim, da família dos amigos. Bom, Gustavo, se você pudesse elencar erros e acertos nessa jornada, quais seriam? Olha, erros, acho que no início, eu perdia muito tempo por não colocar um ritmo de revisão organizado. O que eu fazia? Às vezes eu estudava uma aula, e aí, enfim, só ia rever aquela aula muito tempo depois. e não fazia resumos, não fazia... não me preparava para fazer uma revisão com ritmo bom. E isso me prejudicava muito, porque quando você estuda uma coisa e fica um tempão sem estudar, você esquece muita coisa. A verdade é essa. Você tem que ter o ritmo de revisão. E principalmente quando você está vendo a matéria pela primeira vez, você viu uma coisa hoje pela primeira vez, vê de novo dali a dois dias, vê de novo dali a uma semana, vê de novo dali a um mês. Não adianta você querer ver o edital inteiro e voltar de novo naquela coisa que você está vendo pela primeira vez, você não vai lembrar nada. Então, no início, eu não tinha essa organização de revisão. E eu acho que isso me prejudicou. Agora, no final, principalmente para a PCDF, eu botei um ritmo de revisão muito bom. Eu ia pegando ali o rodado das avançadas, eu ia pegando meus resumos com as principais questões e eu ia fazendo um ritmo de revisão que eu conseguia rever o edital todo num período de tempo curto. Então, eu revisava várias vezes e isso fez muita diferença, fazendo muitas questões também. E se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está nos assistindo, aquela técnica, aquela estratégia que você utilizou que foi essencial para a sua aprovação, qual seria? Olha, dica de ouro, eu acho que é fazer muita questão, pegar ali, principalmente no final da prova, as aulas resumidas, rodadas avançadas, muita questão, fazer seus resumos ali com as principais questões e não desanimar. Ter sempre a certeza que você vai alcançar esse objetivo, porque se você focar, você vai alcançar. Bom, Gustavo, foi um prazer ter você aqui hoje no Estratégia. Parabéns pela sua aprovação, pela sua história, sua persistência. E é isso, desfrute agora do seu esforço. Muito obrigado. Foi um prazer conhecer aqui e participar aqui com vocês. Estou muito feliz. Obrigadão. Obrigada a você. Essa é a história do Gustavo Baião Duarte. Se você quiser ver outras histórias, dicas e estratégias dos nossos aprovados, que são muitos, navega aqui no nosso canal do Estratégia Concursos, que tem muito conteúdo para você. Obrigada pela companhia até aqui e até mais. Tchau, tchau.